Música Mais uma festa do futebol capixaba Estádio Coronel Paiva e Mimoso do Sul A decisão do Campeonato Estadual da Segunda Divisão Mimosense Serra O torcedor faz uma festa colorida Dá um show à parte No maior espetáculo do futebol Música Dormilou no motor, disse o juiz Bateu cruzado Passa para a bola o jogador Eduardo sai O Edu ajeitou para o André Soares Já esticou e mandou a esquerda para o Klee Vem chegando o Mimoso O cruzamento fechado O toque Defende o goleiro Anderson Levado na conversa do seteiro Sobre o Klee O saco de Torre Cabeçando para trás Música 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 É uma falta perigosa Para o Mimosense Klee colocou E fim de Anderson Vai levando o Marquinhos em velocidade Ganhou de dois Ainda o Marquinhos Está na área Dribuiu mais um Girou Rolou para trás Olha o gol No Abate Bate Olha o gol Debrou em seguração Marcador Preparou Arriscou De longe Defendeu o goleiro Então a defendeu Olha o índio Boa Boa Eduardo Está na área Ajeitou Tirou Marcelo Olha o abraço do esquentão Para o regionário Vem com o saído do índio André Soares Tentou domínio Caiu O outro não deu nada Outra falta Em cima do jogador Domingos Vence O outro deu vantagem Para a equipe do Serra Olha o gol De ataque Eduardo Por baixo Alex A pita José Fermo Termina o jogo Serra Campeão Estadual Da segunda divisão De 1997 A festa Dos jogadores A festa Dos torcedores Que viajaram Tão longe Para acompanhar A conquista Do título De campeão Pelo Serra Que pela primeira vez Participou da competição E conquista Na sua história Um título importante E no ano que vem Ele está na primeiríssima Do campeonato Estadual É o capitão O capitão gira E mais um título Na sua carreira A festa Dos jogadores A festa Da torcida Merecida Merecida A festa Junta Os torcedores É o bonito Do futebol Até a próxima Come in Come in A festa Boa noite! Boa noite! Boa noite!